Gente, começando mais um vídeo de Fênix apresentado por mim, Eliscon, sejam muito bem vindos de volta Peço que deixe o like, que você perca o botão de inscrição para mais detonados, 100% Bom, vamos fazer aqui para a minha placa de casa, para não falhar, porque ela está só falhando, brother Vamos fazer esse bolo noturno aqui Vamos lá, por aqui Vamos localizar o bolo noturno Localizar, vamos mergulhar Vamos lá, vira a noite Bau noturno, obviamente, ele só está disponível à noite Vamos lá Não, 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 não Não, não, não Nois mano Abri bala na turno Vamo lá Fica de dia agora, agora joga de dia Agora vamo apagar essa ambrosia aqui Ah deu tilt aqui, vamo apagar essa ambrosia aqui Oh meu deus do céu Vamo achar essa coisa aqui né Vamo lá Vamo lá por aqui Vamo lá Vou fazer você ser muito mais do que é Você chegará à perfeição Vamo lá Vamo lá subindo, subindo Peguei ambrosia Desira aí né ambrosia Vamos pegar essa desafio mítico em ambrosia aqui Vamos lá 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 Faz um desafio mítico aqui brother Vamos lá Na área Na área da agricultura Não que os mortais sejam gratos Aquela Mirmex tentou levar crédito pelo arado Que bom que foi transformada em formiga Peguei Peguei essa ambrosia aqui ó Pra vir completar esse desafio mítico aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Subindo daqui Vamos lá 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 Vamos correr Vamos lá Droga, mano! Fechou, vamos tentar novamente aqui. Mentira que não deu, que mentira, mano! Que mentira que não deu, mano! O jogo mentiu completamente aí, brother! Aí, agora sim, mano! Merdas de caralho, mano! Caralho, vamos pegar esse baú aqui. Vamos lá! É um baú, mas ele está guardado, não é, brother? Vamos, mano! Vamos lá! Gente, continuando! Abrir o mapa aqui. Continuar a exploração, vamos pra cá. Peguei essa ambrosia aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar a ambrosia. Vamos lá! Vamos lá! Olha aí, mano! Que que eu tenho que fazer? Putz grila, mano! Vamos lá pegar a ambrosia. Ambrosia! A brasilia! Agora vamos por aca Vamos por aca Vamos por aca Vamos lá Caralho É que é complicado mano Não tem barulho lento não, por que não tem barulho lento? Sim Caralho A tocha que eu preciso acender Tá bem aqui Agora complicado aqui Irmã Que droga mano Vamos lá A nota V brother, ela não girou Ae mano Ae mano Ae mano Ae mano Ae mano Ae mano Vamos lá Merdas de carão tio Com a morte do meu filho Icaro Vi que meu coração se despedaçava Como o de qualquer homem Antes Eu me achava superior Agora conheço meus defeitos A arrogância A ambição Que me definiam Eu as arrancaria fora Se soubesse como Destruir minhas asas Eu as oferecia a Apollo Como sacrifício Mas nenhum sacrifício Jamais estaria a altura dos meus pecados Vamos lá Vamos fazer agora Desafios épicos Bau épicos Quer dizer Vamos para esse aqui Seu mundo arruinado Não merece minha perfeição Mas Eu sou caridoso Deixe seu Eu sou caridoso Mas Faça Eu sou caridoso Deixe seu senhor Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos porra esse bloco aqui. Vamos lá. Vamos lá, subir aqui. Subindo, subindo, subindo. Vamos lá. 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 Vai cagar Não acha aquelas rochas de cristais mano Mas eu sou a perfeição A ideia de Athena de usar bois para arar foi muito útil para essas fazendas O solo era rico, as colheitas abundantes O seu cavaleiro Deve ter problemas Não é? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Eu vou pra vocês Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Baú épico, mano. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não bau. Eu não quero pra cá. Vamos lá. Quero quebrar rocha de minério, mano. Consegui o troféu. Tem que quebrar 10. É meio raro aparecer, brother, a verdade é essa. Era pra ter botado uns 20. Tem que ter mais possibilidade de achar. O jogo diz que o baulo não é protegido, mas tem um bocado de monstro. Não é a primeira vez. Faz esse desafio aqui. Eu sou a verdade interminável. Eu sou seu mundo renascido. De novo esse negócio de mal, mano? Ae, brother, de primeira. A primeira. Mais vezes de caralho. Agora vamos pra cá. Mal protegido. Então, brother, pai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí? Vamos lá... Vamos lá... Para pegar a Ambrosia... Vamos lá no salão... Tem eletro sobrando no bolso para gastar? Vamos lá... Apremorou a vida... Apremorou a vida... Se estiver procurando alguma coisa, me avisa... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Olha só esse Clone Osser que é importante... Para completar o jogo 100% Banqueou completo... É... Vamos lá... Vamos lá... Mais mais luz de cara... vai encerrar o vídeo por aqui gente gente obrigado por assistir fiquem com Deus e até o próximo vídeo